Vocês devem lembrar que há 12 anos, o ano era 2012, ela foi brutalmente atacada aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por um morador de rua, ela tinha ido de manhã correr na praia, e ele atacou ela com um pedaço de pau, ela sofreu traumatismo craniano e ficou por volta de um mês internada. Foi isso, pastora? Exatamente. Uma história de muita superação, de milagre, porque eu tenho até aqui anotado que era uma chance de 30% de recuperação e 87% de possibilidade de ficar com alguma sequela. Mas Deus operou a cura, e eu queria que a senhora começasse contando esse testemunho. Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu não posso pegar nenhum crédito desse milagre, é Deus mesmo. Então, é um privilégio, muito obrigada, é uma alegria estar com vocês. Então, no começo, foi em 2012, isso aconteceu lá na Barra da Tijuca, posto 8, que vocês que conhecem, que é bonito, era 8 horas de manhã, que eu fiz um hábito, eu gosto de caminhar, eu gosto de ficar mais certinho de física, mas não perfeito. Mas meus filhos estudaram perto, numa escola perto da praia, então, a minha rotina era deixar eles na escola, e eu fui pra praia pra caminhar. Eu marquei 30 minutos, sabe, fazer uma aceleração de coração. Então, isso foi uma sexta-feira, o dia após o aniversário da minha filha mais velha. Eu tava caminhando, era um dia normal, como qualquer outra. E eu nunca tinha medo de caminhar. Lá sempre tinham outras pessoas. E foi uma área do Rio, eu sei que todo mundo fala mal sobre Rio de Janeiro, não é tão ruim, não. Mas eu nunca vi, sabe, coisas ruins acontecendo. Eu sempre caminhava com segurança. Mas esse homem, que eu não vi até, sabe, eu não vi, eu não lembro vendo ele aquele dia, e nem vi antes, sabe, eu não tinha uma recorda aqui. Eu fui três vezes por semana, praticamente. E eles me falaram que ele vem lá atrás. Eu acho que eu passei ele na calçada, e ele vem lá atrás de mim com uma pau de madeira, que ele arrancou do circo da praia lá. Ele tava vandalizando tudo. E o alvo, ele era pra me matar. Não era pra me roubar nada. Ele quis me matar. Então, foi, sabe, usado pelo inimigo. Mas, na minha história, Deus estava comigo desde aquele momento. E nunca foi abandonada, nunca. Então, eu trouxe o meu livro também. Então, eu sempre gosto de colocar, porque tem muitos detalhes aqui, incluindo, provavelmente, o primeiro milagre, que o ambulante chegou rápido. E vocês que moram no Rio, vocês provavelmente conhecem. Então, tudo foi bem cuidado. Eu creio em Deus mesmo. Então, fala. Não, é, eu ia... Tem questão? Já. Na verdade, ia dar uma contextualizada aqui pra quem tá nos assistindo, que a gente deixou escapar. A pastora Renée Murdoch, ela não é brasileira, dá pra perceber pelo sotaque. Não, não dá pra ver. Não, sou corioca, de coração. A pastora Renée Murdoch é de Louisiana, nos Estados Unidos. E quando a pastora sofreu o acidente, já morava aqui há 12 anos, né? Veio como missionária, plantar igrejas aqui. E então, só pra dar uma contextualizada aí pra galera que tá nos acompanhando. A gente pode continuar o seu testemunho, pastora. Então, é, podemos voltar pra lá. Eu conheci, é, conheci meu marido, Philip, é, na universidade lá, em Louisiana. A gente casou e eu já sabia que Deus me chamou pra ser missionária. Então, em 2000, a gente mudou pra cá. Então, é, foi uma vida, é, sabe, bem trabalhoso. A gente fez muito, sabe, pra realmente alcançar o, sabe, nossos propósitos, criar uma igreja e tal. E isso aconteceu de nada, de nada.